Então, gente, assim que se encontra meu banheiro, vou até fechar aqui a porta, porque a gente não tem onde colocar essas coisas, não adianta. Não tem onde colocar, eu vou jogar tudo fora, não tem como. Então, aqui ficaram as coisas de cozinha, porque eu não tenho armarenga na cozinha. Então, o que acontece? Aquelas coisas lá, eu vou tentar colocar bem aqui no cantinho, um em cima do outro, para deixar tudo organizadinho. Tem um fogão lá também, até esqueci de mostrar para vocês que meu marido colocou um coquetop. E aí, o fogão a gente não está mais usando, eu vou tentar colocar o fogão aqui. E eu vou ver, né, gente? Ainda tem esse pau aqui com essa rebolsa. Vou tentar ver o que eu consigo fazer. E eu vou mostrar para vocês a realidade, né? Só que eu estou com medo de não conseguir arrumar as coisas antes dela nascer. Mas se não conseguir também, né? Fazer o quê? Paciência. Aí eu vou ver se amanhã eu faço isso. Se eu pego todas aquelas coisas que estão lá naquele quarto, no quarto dela, coloco aqui para dentro do box, vou tentar deixar tudo organizadinho aqui dentro desse banheiro para caber tudo, porque eu escondo a bagunça, entende? E aí eu vou tentar enfiar tudo aqui dentro amanhã. Eu não aguento, gente, ver essa bagunça. Aí eu vou ver se eu consigo organizar isso tudo amanhã, sem falta. E aí, se eu conseguir organizar isso tudo, eu já mostro para vocês como que ficou. E já pego para dar uma limpezinha no quarto dela. Para deixar tudo ok, né? Mas eu só estou mais tranquila, assim, né? Entre aspas. Só estou um pouco mais tranquila, porque a mala dela, a minha, já está toda organizada. Todas as roupinhas passadas, o guarda-roupinha dela está toda organizada. Então, assim, estou bem mais tranquila, né? Então é isso. Estou mostrando aqui para vocês a minha realidade, né? Minha bagunça. Tudo que eu ainda preciso fazer com 38 semanas de gravidez. A ponto de parir já, praticamente. Estou aqui agora são 10h30 da noite. Estou muito cansada, porque não é só essas coisas para fazer, né, gente? Eu trabalho todo dia. E aí eu preciso fazer comida, ter a rotina de casa, ter a rotina do trabalho. E, assim, é só agradecer mesmo, gente. Estou muito feliz, porque a gente precisa se alegrar, né, a todo momento. E agradecer, só isso. E aí eu vou falar para vocês que agora está me dando agonia. Eu preciso organizar essa bagunça. Só que eu estou aqui agora, ó, caindo de sono. E de dia eu trabalho. Então, assim, o momento que eu tenho para fazer alguma coisa é a noite. Só que aí eu vou, faço janta, fico cansada. A noite passa e eu não fiz nada. Amanhã eu vou fazer meu cabelo, vou fazer uma escova e vou fazer minha unha pé e mão. Porque na quarta-feira eu marquei o ensaio de fotos. Eu espero muito que dê tempo. Eu espero muito que dê tempo. Espero muito que eu consiga fazer essas fotos. Mas eu acredito que sim, porque eu não sei se isso é coisa de mão, mas eu sinto que a Estelinha vai nascer só início de abril, né? O médico falou de final de março. Não é porque eu quero ser melhor, entender mais do que o médico, não é? Mas eu não sei. Eu sinto que ela vai nascer início de abril, mas a gente vai ver, né? E... Vamos ver. Eu espero que dê tempo. Amanhã eu vou fazer meu cabelo e a minha unha. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês. E na quarta-feira eu vou fazer um ensaio junto com o Nilvan. Para ter essas fotos de recordação, que são umas fotos tão bonitas para a gente guardar. E agora é só acabar de organizar essa bagunça para deixar tudo ok. Mas aí eu venho mostrando para vocês melhor depois, tá bom? Oi, pessoal. Outro dia por aqui. E estou aqui de volta no banheiro para mostrar para vocês, né? A saga da organização dessa casa. E eu consegui dar um jeito. Ufa, agora sim eu estou tranquila. Consegui dar um jeito naquela bagunça que eu mostrei para vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui como que eu consegui organizar, tá bom? Aí eu vou virar aqui para mostrar. Então, gente, aqui é o meu quarto, né? Aí entrando aqui é a porta do banheiro. E ficou assim, ó. Aqui, na parte do box, coloquei o fono, micro-ondas ali, algumas coisas. Aqui são coisas de cozinha. Consegui encaixar o fogão aqui. Aí algumas panelas aqui. E deixei os sacos de louça aqui. E aqui algumas coisinhas também. Aí coloquei o pau aqui, né? Com as bolsas. E ficou desse jeito. Tentei organizar da melhor maneira possível. E foi o máximo que eu consegui fazer. Então, pelo menos eu consegui esconder a bagunça aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que ainda está o quarto de Estelinha. Ó, aqui no quarto dela, ainda, né? Está assim. Mãe super atrasada por aqui. Mas fazendo tudo sozinha, né, gente? É um pouquinho mais difícil. Eu vou colocar a cama, provavelmente, aqui. E a caminha dela ali no cantinho. Aí ficou aqui, assim, o guarda-roupa. Como eu já tinha mostrado para vocês. E o guarda-roupinha dela. Agora eu vou gravar o resto para vocês organizando como que vai ficar o quartinho dela na etapa final, tá bom? Passando aqui no meio desse vídeo rapidinho. Só para mostrar para vocês a atualização de como está a mala maternidade. Porque eu coloquei mais algumas coisas dentro dessa bolsa aqui. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Ó, ela está assim. Aqui tem uma cinta. Essa cinta aqui eu comprei no Mercado Livre. Ela é de blusa. Ó, ela é uma blusa. Eu decidi não comprar aquelas que é só uma faixa abdominal. Porque caso faça cesárea, né, incomoda muito. Então essa daqui, essa cinta preta que eu comprei. Aí aqui tem dois chinelos. Botei dentro desse saco. Eu comprei esses dois chinelos novos. Esse para o Niuvan. E esse para mim. Deixei dentro desse saquinho aqui. Comprei também mais duas camisolas. Essa daqui é de manga. Ó, ela é de manga bem comportadinha. Ela é tamanho M. Aí eu comprei essa rosa. E essa azul que são iguais. De manguinha. E essas outras aqui são de alça. Comprei também essa cinta aqui de macacão. É tamanho G. Assim, ó. Ela tem a parte higiênica, né? Que não precisa tirar ela toda para ir no banheiro. Coloquei aqui também mais três sutiãs de amamentação. Mais algumas calcinhas. E coloquei também lá embaixo. Aqui, na verdade. Uma muda de roupa para o Niuvan. Então, só para mostrar para vocês a atualização da mala. Tá assim. Tá bom? Oi, gente. Voltando aqui mais um dia para mostrar para vocês, né? A saga da organização do quarto. E dessa vez sai, né? Agora o quarto já está limpinho. E eu só vou colocar todas as coisas no lugar. O que tiver que colocar. Mas assim, não tem mais muita coisa para fazer, não. Aqui a gente vai montar a caminha da Estelinha. E eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar o quartinho, tá bom? Então, gente. Agora essa organização desse quarto sai. Aqui ficou o guarda-roupa dela. Aqui ficou o outro guarda-roupa. E aqui está a caminha que a gente comprou para montar. A gente comprou também um bercinho portátil. Só que a gente vai deixar no nosso quarto. E aqui eu já vou deixar uma caminha. Tá? Porque eu preferi fazer dessa forma. Aqui foi a caixa do chá de bebê. Até soltou aqui o TNT. Mas eu não vou me desfazer dela. Porque eu vou colocar brinquedos dentro dela, né? Quando a Estela tiver bastante brinquedos. Aí eu vou deixar tudo aqui dentro. Esse box aqui. Ele vai sair daqui de casa, mas não agora. Aí a gente ficou com esse box aqui, né? Enfim. Aí ficou aqui o guarda-roupa. A cortina ficou assim. E aí eu vou mostrar para vocês organizando aqui agora. Tudo direitinho do meu jeito. E vou mostrar o resultado final, tá bom? Então, a caminha ficou assim. O amigo do meu marido veio aqui montar para a gente. E aí ficou dessa forma, ó. Linda. Ficou linda. Agora eu vou colocar... Eu pretendia colocar ela naquele cantinho. Mas como eu não vou poder tirar aquele box de lá agora. Eu vou preferir colocar ela aqui. Aí eu vou deixar ela aqui nesse espaçozinho. Vou colocar ela para lá. E vou mostrar aí para vocês. Eu finalizando aqui o quarto, tá bom? Eu vou deixar ela aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL